Silvio dos Teclados e Rony da Viola, ô pancada! Aô, meu parceiro Gideon Brasil! Obrigado aí por essa linda canção, viu? Amo junto, meu garoto! CDs autorizados, a potência é aqui! Hoje, hoje tudo acabou, o julgamento do amor Quem defende é o jurado Hoje, hoje acabou pra nós dois Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Quando você foi embora Eu fiquei chorando tanto Muito triste e calado Derramando o meu pranto Já não sei o que eu faço Se você não quer voltar Hoje vamos decidir Essa história tem que acabar Hoje vamos decidir Essa história tem que acabar Hoje, hoje tudo acabou O juramento do amor Quem defende é o jurado Hoje, hoje acabou pra nós dois Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado E também quero mandar um abraço aí Para meu amigo Vanderlei Da Fazenda Batieiro Município de Arraias, Tocantins Aquele abraço, meu garoto! CDs autorizados, a potência é aqui! Hoje, hoje tudo acabou O julgamento do amor Quem defende é o jurado Hoje, hoje acabou pra nós dois Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Quando você foi embora Eu fiquei chorando tanto Muito triste e calado Pelo amor no meu pranto Já não sei o que eu faço Se você não quer voltar Hoje vamos decidir Essa história tem que acabar Hoje vamos decidir Essa história tem que acabar Hoje, hoje tudo acabou O julgamento do amor Quem defende é o jurado Hoje, hoje acabou pra nós dois Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado Não importa o que vem depois Não importa o que vem depois Entre nós está tudo acabado CD's autorizados A potência é aqui Gino dos teclados Alô meu Brasil Busca nova Repertório novo CD novo Destino dos teclados CD's autorizados CD's autorizados A potência é aqui Quando eu chego na balada Quando eu traço caipira Mulherada Pira os playboys Fica tudo abismado Quando eu desço do meu carro Com uma mulher bonita Do lado É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi E eu quero mandar um abraço especial Pra todos os donos de carro de som Que toca Gino dos teclados Obrigado, valeu! CD's autorizados A potência é aqui Quando eu chego na balada Quando eu traço caipira Mulherada Pira os playboys Fica tudo abismado Quando eu desço do meu carro Com uma mulher bonita Do lado É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi CDs autorizados A potência é aqui Silvio dos teclados E o homem navio O pancadão Aô, moçada E essa linda canção aqui Ofereço aí Para minha esposa Vilene Aô, pa! Que elas! CD's autorizados A potência é aqui Oh, vida Vida, vida minha Sem você eu não posso mais ficar Oh, vida, vida minha A saudade por aqui vai apertar A saudade por aqui vai apertar E também quero mandar um abraço aí Para meu amigo Emerson E Douglas de Catolândia, Bahia CD's autorizados A potência é aqui Por essa estrada Vou seguindo o meu caminho Sem rumo E sem direção Sem você Eu não posso mais ficar Você mora No meu coração Oh, vida Vida, vida minha Sem você Eu não posso mais ficar Oh, vida Vida, vida minha A saudade por aqui vai apertar A saudade por aqui vai apertar CD's autorizados A potência é aqui Por essa estrada Vou seguindo o meu caminho Sem rumo E sem direção Sem você Eu não posso mais ficar Você mora Você mora No meu coração Oh, vida, vida minha Sem você Sem você A saudade por aqui vai apertar A saudade por aqui vai apertar CD's autorizados A potência é aqui Gino dos teclados Oh, sucesso Oh, sucesso Agora na voz Gino dos teclados CD's autorizados A potência é aqui Parei no sinal E olhei pro meu lado O vidro escuro Veio embaçado Não deu pra perceber Se era ela O sinal abriu E eu segui em frente Coração palpitou E eu parei de repente Ela também Parou Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Da era madrugada E a testemunha Foi a lua Odei toda a cidade Lua Lua Luz que incensante Isso foi real Foi Deus que preparou Pra gente se encontrar Naquele sinal CD's autorizados A potência é aqui Parei no sinal E olhei pro meu lado O vidro escuro Veio embaçado Não deu pra perceber Se era ela O sinal abriu E eu segui em frente Coração palpitou E eu parei de repente Ela também Ela também parou Eu vi que era ela Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor A gente se encontrou A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Da era madrugada E a testemunha foi a lua Odei toda a cidade Numa busca incensante Isso foi real Foi Deus que preparou Pra gente se encontrar Naquele sinal CD's autorizados A potência é aqui Silvio dos teclados E Rony da viola O bancadão Olha aí Meu parceiro preto Da casa de carne Correia Em Divinópolis de Goiás Vamos junto Ei meu parceiro CD's autorizados A potência é aqui Mandei uma carta Pro meu amor E quem levou Foi um beijalô Que foi embora Nunca mais voltou Fiquei sozinho Sem meu grande amor Mandei uma carta Pro meu amor Que foi embora Nunca mais voltou Me dá notícias Do meu grande amor Que foi embora Nunca mais voltou Chorei, chorei Entro no quarto Só vejo solidão Chorei, chorei Oh beijo a flor Traz pra mim essa paixão Chorei, chorei Entro no quarto Só vejo a solidão Chorei, chorei Oh beijo a flor Traz pra mim essa paixão E também quero mandar Um abraço aqui Para minha amiga Líder Alva E sua família Da Casa de Show Da Fazenda São José Município de São Domingo CDs autorizados A potência é aqui Mandei uma carta Pro meu amor Que foi embora Que foi embora Nunca mais voltou Me dá notícias Do meu grande amor Que foi embora Nunca mais voltou Chorei, chorei Chorei, chorei Entro no quarto Só vejo a solidão Chorei, chorei Oh beijo a flor Traz pra mim essa paixão Chorei, chorei Entro no quarto Só vejo a solidão Chorei, chorei Oh beijo a flor Traz pra mim essa paixão Chorei, chorei Gino dos teclados Oh pegada dançante Gino dos teclados Outro dia o amanhecer Eu me lembro de você Dói no peito Já tentei de esquecer Você fez por merecer Mas não teve jeito Já tentei de esquecer Você fez por merecer Mas não teve jeito Pensando na nossa história Pensando na nossa história Isso é uma reflexão E vi que os momentos ruins Foi bem menos que os mais Por isso quando ouvi esta canção Veio que não me esqueceu Pois esta canção eu escrevi Pra dizer o que eu senti Quando a gente se perdeu Pensando na nossa história Pensando na nossa história Pensando na nossa história E vi que não me esqueceu E vi que os momentos ruins Foi bem menos que os mais Por isso quando ouvi esta canção Pensando na nossa história 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 Silvio dos Teclados e Rony da Viola Oh, pancata! Alô, meu amigo Rony de Divinópolis, Goiás! Aquele abraço, campeão! Curte aí, hein! Eu vivo abandonado Mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado Mas eu não vivo sem você Eu vivo abandonado Mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado Mas eu não vivo sem você Volta pra mim Eu sem você Não sou ninguém Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu sem você Não sou ninguém Volta pra mim Eu sem você Não viverei Aô, meu amigo Ariel De Mozondó Catolândia, Bahia Aquele abraço do Silvio dos Teclados e Rony da Viola, hein! Eu vivo abandonado Eu vivo abandonado Mas eu preciso desse amor Mas eu preciso desse amor Mas eu preciso desse amor Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu sem você Não viverei Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu sem você Não viverei Não viverei Chino dos Teclados Hoje vejo que minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado A cabeça e o coração É duas peças fundamental Para o ser humano E quando um vai pra um lado e o outro acaba no engano Já briguei com a minha cabeça e com o meu coração indo pro outro lado Caindo nenhuma paixão, uma ilusão, um caminho a arpar Hoje vejo que minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado Hoje vejo que minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado A cabeça e o coração é duas peças fundamental E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado E quando um vai pra um lado e o outro acaba no engano Já briguei com a cabeça e o outro lado Já briguei com a cabeça e com o meu coração indo pro outro lado E por uma mulher que me ama e que não me engano, tô apaixonado Hoje vejo que minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado Aô, meu parceiro Rony Queremos aqui agradecer a Deus por tudo que ele faz por nós, hein Opa, tá chegando aí um novo sucesso É isso aí, meu parceiro Silvio, estamos juntos misturados Que Deus abençoe a nossa estrada Querida, está chegando a hora Eu já vou embora Eu moro tão distante Querida, está chegando a hora Eu moro tão distante Eu já vou embora Eu sei Se o coração balança Por causa da distância Eu já vou embora Sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Com tudo isso tenho que ir embora agora Querida, querida, querida Querida, está chegando a hora Tenho que ir embora Por causa da distância Querida, está chegando a hora Tenho que ir embora Por causa da distância Por causa da distância Querida, 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 querida Querida, está chegando a hora Eu já vou embora Eu moro tão distante Querida, está chegando a hora Eu moro tão distante, eu já vou embora Eu sei que o coração balança Por causa da distância, eu já vou embora Sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Com tudo isso tenho que ir embora agora Sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Sei que a saudade dói, 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 dói Com tudo isso tenho que ir embora agora Com tudo isso tenho que ir embora agora Cheio dos teclados Esta sexta-feira, isso é uma besteira Eu fui num bailão, o trem tava bom Era um arrasta-fé, tava cheio de mulher Eu me iludi O dia amanheceu e eu nem percebi Quando eu voltei pra casa Eu vi o tiro no pé Botei a chave na porta Já tinha dedo da mulher A chave entrou Mas não rodou Mas não rodou A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor Esta sexta-feira, isso é uma besteira Eu fui num bailão, o trem tava bom Era um arrasta-fé, tava cheio de mulher Eu me iludi Eu me iludi O dia amanheceu e eu nem percebi Quando eu voltei pra casa Eu vi o tiro no pé Botei a chave na porta Já tinha dedo da mulher A chave entrou Mas não rodou Mas não rodou A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor Silvio dos Teclados e Rony da Viola Oh, pancada Oh, moda apaixonada Essa eu quero mandar especialmente Pra minha linda esposa, Rosângela Aquele abraço Bateu uma saudade imensa nesse peito meu Meu coração está sofrendo falta de você Sei que eu vou te encontrar Só pra nós dois conversar Sei que você vai voltar pra morar comigo Sei que eu vou te encontrar Só pra nós dois conversar Sei que você vai voltar pra morar comigo Eu preciso saber Onde anda você, não importa a distância Estou amando você Eu preciso saber Onde anda você, não importa a distância Estou amando você Não importa a distância Estou amando você Você, estou amando você Você, estou amando você Oh, meu amigo Reginaldo Essa apaixonada Essa pra você, meu amigo Bateu uma saudade imensa nesse peito meu Meu coração está sofrendo Meu coração está sofrendo falta de você Sei que eu vou te encontrar Sei que eu vou te encontrar Só pra nós dois conversar Só pra nós dois conversar Sei que você vai voltar pra morar comigo Eu preciso saber Onde anda você, não importa a distância Estou amando você Eu preciso saber Onde anda você, não importa a distância Estou amando você Não importa a distância Estou amando você Você Estou amando você Você Estou amando você E esse eu quero mandar um alô também Com nossos amigos Moleque da pisada Eu preciso saber Onde anda você, não importa a distância Estou amando você Eu preciso saber Onde anda você, não importa a distância Estou amando você Não importa a distância Estou amando você Você Estou amando você Você Estou amando 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 você Esta sexta-feira, isso é uma besteira Eu fui num bailão, o trem tava pão Era uma rasta-fé, tava cheio de mulher Eu me iludi O dia amanheceu e eu nem percebi Quando eu voltei pra casa Eu vi o tiro no pé Botei a chave na porta Já tinha dedo da mulher A chave entrou Mas não rodou Mas não rodou A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor Esta sexta-feira, isso é uma besteira Eu fui num bailão, o trem tava pão Era uma rasta-fé, tava cheio de mulher Eu me iludi O dia amanheceu e eu nem percebi Quando eu voltei pra casa Eu vi o tiro no pé Botei a chave na porta Botei a chave na porta Já tinha dedo da mulher A chave entrou A chave entrou Mas não rodou Mas não rodou A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor Silvio dos teclados E Rony da Viola O pancata E essa daqui Ofereça aí para nosso produtor A S Gravações Que grava aí Silvio dos teclados E Rony da Viola Tamo junto, companheiro Lembro daqueles tempos 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 que não volta mais Quem ama a primeira vez Nunca esquece jamais O seu amor Não esquece mais Não esquece mais O seu amor Não esquece mais Não esquece mais Não esquece mais Lembro daqueles tempos 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 que não volta mais Quem ama a primeira vez Não esquece mais Nunca esquece mais Não esquece mais Do seu amor Não esquece mais Não esquece mais Não esquece mais Não esquece mais Nembre da casa Não esquece mais Não esquece mais E aí 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 E aí